O que é isso? Tô cansada, gente, de limpar a poeira. Nossa, a Sara tá esquecida, né? Gente, será que tá tudo bem com a nossa Sara? Será que ela tá com problema de esquecimento? Tô esquecendo o dinheiro aqui, tá? Mas é bagunçada. Ainda tem uma lua, uma batilha, eu não gosto. A Sara fica deixando tudo bagunçado. Nossa, um copo, dinheiro... Amor! Oi. Olha aqui pra mim, eu tô falando pra você. Como é que você tá me focando desse jeito? Tô nervosa assim, tá vendo? Tô, mas eu não sei porque você tá nervosa. Porque a nossa querida empregada tá pegando o nosso dinheiro debaixo do nosso próprio nariz. Sério? Sim. Tem certeza? Claro, eu vi, eu vi. Eu deixei cada 100 reais espalhado aqui, ó. Inclusive aqui nessa janela. Eu vi ela pegando todos os momentos, tá bom? Olha, as características dela indicam que ela não é desse jeito. Porque o pessoal que indicou ela pra gente é um pessoal de confiança, viu? Então eu queria que você analisasse melhor essa acusação que você tá fazendo. Você quer que eu reveja as acusações na qual eu vi, eu vi com meus próprios olhos. Não tem acusação nenhuma, tem provas, eu vi. Você quer que eu puxe também na câmara? Tem câmara ali na sala, você sabe. O que eu tô falando é pra você analisar antes de você tomar qualquer atitude, entendeu? Pra você não se arrepender. Olha só, quer saber, Dilma? Eu vou atrás dela pra pegar meu dinheiro, tá bom? Fica aí tomando sua aguinha em paz e vamos sentar. Daiane, por que você tá indo embora tão cedo, hein? Embora cedo não, dona Sara. Não usa fazer dias tão prontos. Por que que a senhora tá perguntando? Não sei, parece que você tá meio estranha. Tem o que aqui na sua bolsa, hein? Você pega alguma coisa lá de casa? Isso, dona Sara. Eu não peguei nada da senhora, não. De onde a senhora tá tirando isso? Eu nunca fiz isso tantos anos que eu tô com a senhora. Você sabe muito bem o que você fez. O que que eu fiz, dona Sara? O que que você fez? Você pegou todo o meu dinheiro que eu coloquei lá. Ela tava colocando cada cem reais. Debaixo de cada coisa você pegou tudo. E eu aposto que você pegou e só corre dentro dessa sua bolsa, né? A senhora tá me culpando. Claro que eu tô tipo... A senhora... Inclusive, sabe aquela conta? Aquela conta que você mandou eu pagar? Não paguei. Deixei vencer. Não vou pagar o seu salário. Não vou pagar essa conta. E ainda vou descontar tudo esse dinheiro que você pegou. Não só acerto, tá bom? Tá bom, dona Sara. Tudo bem. Se a senhora quer que eu vá embora, tudo bem. Mas chega na cunhada da senhora e pergunta onde tá o dinheiro, tá bom? É bom você ir mesmo, tá? E outra coisa, não quero ver você nem pintada de ouro aqui. Porque uma pessoa como você, eu acho que não devo confiar nunca mais, né? E que dinheiro? O dinheiro que você tá levando na bolsa? Tá. Não tô levando dinheiro nenhum, não. Só faz isso que eu pedi pra senhora e pergunta pra vocês. Yasmin? Yasmin? Oi? Olha pro mim. Pausa isso aí, vai. Pausa. Não sei se eu vou pausar, é online. Ah, tá. Que dinheiro é esse? Seu Victor, dona Yasmin? Licença, tô atrapalhando. Aham. Oi, tá bom? É aqui, ó. Dinheiro que a dona Sara esqueceu jogado. Acho que ela tá meio ruim da cabeça. Dá um remédio pra ela, gente. Tá bom? Certinho. Eu vou indo lá. Se cuido. Bom fim de semana. Terminei minhas coisas, tá? Aham, tá bom. Você também. Tchau. Vai. Olha aí. Presta atenção no que você tá fazendo. Ah, tá. Esse dinheiro foi a Naela que deixou aqui. Ah, ela deixou aqui o dinheiro. Isso. Ela passou aqui no instante e já foi pra casa também, viu? Disse que terminou tudo. A Branca terminou? A gente tá em campo aqui. Obrigada. Tudo certo? Aham. Tá bom. Tchau. Vai, com certeza. Ah, não. Me desculpa, eu fiz besteira. Você podia conversar com ela, né? Eu te avisei, eu te avisei. Agora eu não vou conversar com ninguém. Não, mas é porque eu vi com meus próprios olhos. Ouvi ela pegando dinheiro de baixo de cada coisa que eu deixei. O que é que eu vou pensar? Eu tenho um problema de confiança. Todas as pessoas que ficaram aqui em casa pegaram nossas coisas pessoais. Pegaram joia, pegaram tudo, até bijuteria. Eu te falei que ela tinha sido bem indicada e que as pessoas que me indicaram são pessoas de confiança. Você não acreditou. Porque eu te falei. Você não acredita no que eu te falo. Agora você vai assumir a responsabilidade e vai reverter a situação, a seu favor. Você sabe que eu confio, né? Nos meus olhos. No que eu vejo, eu vi. Eu sei que dessa vez foi errado. Não só dessa vez, mas dessa vez foi mais errado. E eu quero consertar. Você poderia sentar, conversar com ela. Ela nunca mais quer olhar na minha cara. Só porque eu acusei de uma coisa que eu vi. Olha, você fez toda a armadilha. Você viu com seus olhos. Você tirou suas conclusões. E agora você resolve o seu problema. Tá bom? Certinho? Fazer o que, né? Vou lá. Cadê o meu celular? Deixa ele em outro lugar. Que barbaridade é essa, né? Daiane! Daiane! Calma! Vai! Nossa, mas você anda rápido, hein? Daiane. Principalmente como eu tô estressada e chateada. Daiane, eu fui conferir o dinheiro. Tá tudo lá. Me desculpa. De coração, me desculpa mesmo. É porque eu tenho um problema de confiança, minha flor. Eu realmente... As pessoas que trabalharam lá em casa, todos pegaram minhas coisas. Olha, dona Sara. Minhas joias, até roupa eles pegaram. Vou explicar um negócio pra senhora. Minha mãe sempre me ensinou que eu não sou todo mundo. Eu não sou todas as pessoas. Então a senhora tem que parar de julgar as pessoas ou descontar algo. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu vi você pegando dinheiro. Você acha mesmo que eu... Eu peguei pra guardar. Tá! A senhora tá com alguma coisa de esquecimento? Por que que tu foi emanar? Tá, dona Sara. Tudo bem. Eu perdoa a senhora. Eu só não quero, mas a senhora não quero. Mas eu vou dar pra trabalhar com a senhora. Você dá aquela conta que a senhora deixou de pagar do meu filho que tá no hospital. E eu não sei mais o que eu vou fazer sem ele. Tá bom? Dá licença. Porque agora eu vou dar um jeito de arrumar esse dinheiro.